Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, pra quem acompanhou o TV Fama ontem, a gente mostrou, né, a Daniela Mercury assumindo, né, a sua homossexualidade, até assumindo que tem agora uma mulher, né, e a gente vai falar com a vencedora da Fazenda de Verão, que é a Ângeles, que também é homossexual, o que que ela achou, né, ela manda até o recado pra Daniela Mercury, o que que ela achou da Daniela Mercury, né, ter se revelado homossexual e ainda o que que ela acha da Joelma ser contra os gays. Não teve jeito, mesmo depois de Joelma fazer um vídeo para explicar que não estava comparando gays a drogados. Bem, gente, eu tô aqui pra esclarecer algo sobre uma entrevista que eu dei, né, e eu não falei isso, relatei algo que uma pessoa me contou, que ele deixou de ser gay e deixou as drogas e que ele falou que era tão difícil uma coisa quanto a outra. Aí vem a comparação. Ninguém consegue esquecer e perdoar a declaração da cantora, principalmente os homossexuais. A campeã da Fazenda de Verão, Ângeles Borges, que teve um afer com outra mulher dentro do programa, está indignada com essa história. Gente, eu sou suspeita a falar, porque eu achei uma declaração ridícula. Assim, infeliz da parte dela. Acho que não precisava disso, mas eu acho que, sei lá, tem gente que quer chamar atenção e arruma alguma forma, né. Eu acho que, como ela viu que o assunto estava muito polêmico, ela tinha que chamar atenção de alguma forma. Gente, comparar com o drogado, desculpa, é ridículo, assim, eu não tenho nem palavras para poder falar isso. Ela quer não aceitar, tudo bem, não aceita, não apoia, mas se comparar a um drogado, igual outras pessoas já falaram, a ladrão, não sei o que. Gente, isso aí envolve outras coisas, sabe. Se, por um lado, o Joelma se complicou com os homossexuais, por outro lado, uma notícia deixou Ângeles bem feliz. Daniela Mercury resolveu assumir que está namorando uma pessoa do mesmo sexo. Sim, a cantora saiu do armário e contou para o mundo inteiro. Eu achei o máximo, tanto que hoje eu postei no Twitter, né, uma tag que subiu, ficou entre os assuntos mais comentados, que é a diga na homofobia. Eu acho que, assim, cada um tem seu tempo, né, de sair do armário, vamos dizer. Apoiei totalmente, assim, eu acho que outras pessoas também, pelo que eu li, eu não vou citar o nome, porque pode ser, né, mas que saiu também, eu achei o máximo. Mas por que você acha que demora tanto tempo, assim, para elas tomarem essa decisão? Daniela já é uma pessoa que está na carreira há anos, é super prestigiada, tem muitos fãs. Você acha que é mais medo mesmo das pessoas não aceitarem? Eu acho, assim, particularmente, acho que é medo das pessoas mesmo, por quê? Porque envolve muita coisa, muitos fãs, criança, então você pode acabar incentivando de alguma forma. Mas eu acho que se a criança segue aprendendo o que é aquilo, que é uma escolha que ela vai fazer, não tem problema, né. É bom que ela já cresça sabendo, porque querendo ou não, isso aí é um assunto que hoje em dia está aberto, né. E no meio de tanto assunto sério, esquecemos de apresentar Chanel, a nova integrante da Casa de Ângeles. Que coisa linda, né? Que bonitinho, meu presentinho. Você se deu de presente? Eu me dei, foi a primeira coisa que eu comprei depois que eu saí da fazenda. Ai, que linda, gente, a Chanel. Eu me dei, foi a primeira coisa que eu saí da fazenda.